Ainda vejo teu futuro no quarto Não recupero o amor que eu dei pra tu Chegou no ponto em que eu amo e te odeio Mas eu não te mudei, então vou ter que te trocar Falar é fácil pra mim, tu quer acerta Ouvindo o meu coração ao invés da cabeça Tu já tá com outro menor, mas mano eu sou o menor Não deixe tu esquecer de mim Ainda vejo teu futuro no quarto Não recupero o amor que eu dei pra tu Chegou no ponto em que eu amo e te odeio Mas eu não te mudei, então vou ter que te trocar Falar é fácil pra mim, tu quer acerta Ouvindo o meu coração ao invés da cabeça Tu já tá com outro menor, mas mano eu sou o menor Não deixe tu esquecer de mim Me fez cair na cova que eu mesmo casei Morto é como tu me quer Tomo os remédios pra ver se eu fico ok Minha mente já não está bem Tenho esse sonho assim, me paraliso Enfim, penso em você e eles vêm Tu foi tudo pra mim Planos de um triste fim Morrer talvez passar bem Uh, 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 uh